E aí vamos para a missão 2, Cap, Chromebrew. Aqui é bem fácil, não tem bicho de sete cabeças. Vamos lá, vamos lá. É meu turno, ok? Não pode me derrubar do rosto de fresco. Você acha que você pode me impedir? Tá ok, pessoal. Também é uma missão bem fácil. Vamos lá. 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 Vamos lá.